E aí pessoal tudo beleza com vocês? Então hoje eu vim trazer para vocês o meu pedido do Alvon Store O meu primeiro pedido que eu fiz, que graças a ela é o André Lins, ele também tem canal, amigo lá do grupo Consultores Multimarcas, que eu descobri que tinha como vender pelo Alvon Store e comprar lá Aí como tinha umas coisas baratas, umas coisas eu precisava, disse assim vou fazer o vídeo lá Estava acostumado do que pedir na revista, porque na campanha eu não estou fazendo o pedido ainda E como tinha umas coisinhas baratas ali, eu falei assim vou comprar lá e comprei lá no meu Alvon Store Se você quiser também comprar alguma coisa, eu vou deixar o link também embaixo, clica lá e ver o meu cliente A caixa demorou um pouquinho para chegar e chegou tudo amassado, está vendo? Um ponto negativo para o Alvon, que a transportadora aqui não é muito legal não Aí vamos ver certinho, se viu tudo certo, se não viu nada estragado Vamos abrir a caixa, a caixa está bem judiadinha Um papelzinho né Vamos lá Ó Eu pedi três colônia dessa Alvon Carry Baby Pra ter umas colônia de criança mais barato, porque tem gente que pede Umas colônia mais barato E como ela tem uma Baby Baby e uma Jequitifa assim Não vou comprar Peguei também Lá também peguei Três luvas de silicone Está vendo? Três luvinhas de silicone Eu não vou falar o valor de nada, daqui eu não lembro E daqui já é de um cliente que tinha pedido Aí eu já pedi para ele Peguei também Vamos ver quanto foi Foi duas Peguei duas dessa colônia aqui da Frozen Está vendo? 70 ml Vamos ver se é gostoso Hum Nossa Tem cheiro de uma fruta que eu esqueci o nome Eu esqueci de uma fruta gostosa porque eu esqueci o nome Mas peguei duas Peguei mais Foram três Ou foram mais Quatro Acho que foram cinco Cinco Peguei cinco desse hidratante de 200 ml Que é o Moreno e negra Está vendo? Peguei cinco Deixe daqui Cinco unidades Peguei três Protetor solar também Tem pessoas que vem aqui pedindo Protetor do avão E eu não tinha nenhuma Eu pedi três A validade para 11 de 2021 Deixa eu falar a validade Se vocês perguntarem Este daqui Hidratante de moreno e negra A validade é 2 de 2022 A colônia da Frozen Deixa eu achar Só onde fica a data A colônia da Frozen 6 de 2022 Essa colônia aqui 9 de 2021 Pode ficar e baby Não sei como é que fala E aí a louva de silicone Validade dá para 2 de 2022 Peguei também Foram duas Também dessa colônia Da Jess Do Thor Eu não sei falar o nome dela Peguei mais duas Dessa daqui também Peguei Uma Da Ariel Que eu tenho algumas ali Aí Peguei só uma Essas que eu peguei Uma ou só duas Porque não só tinha disponível Essas Aí eu achei interessante Daqui também Peguei também Três desses sabonetes líquidos Divertidos Tá vendo Do Ah desses bichinhos aqui Peguei três também Para montar um kit Com alguns produtos Que eu tenho aqui Três E Também Esse daqui eu acho muito gostoso Dois Peguei mais É cinco também Então eu peguei cinco desses Todos hidratantes Então E peguei mais cinco Também do hidratante Este Jogurte E mel Tá vendo Esse daqui eu acho muito gostoso Peguei mais cinco deles também Eu peguei esse daqui Estavam baratinhos Para fazer umas promoções Promoções E até dar alguns de brinde Para os clientes E para finalizar Deixei daqui De leite Tá vendo Peguei mais cinco Também Três Quatro Cinco Foram isso E eu acredito Que foi isso Que eu pedi só Então Este meu pedido Peguei algumas coisas Algumas coisas Era encomenda Que era um pouquinho Que era só isso De encomenda Vez ou outra Alguém pede Alguma coisa aqui Faz assim Aproveitei os preços E comprei Deste daqui Eu vou fazer uma promoção De quinze reais Porque lá estava saindo Cinco e pouco Eu não lembro o valor exato O valor deste daqui Deste daqui Alguns seis de noventa Fazer uma promoção de quinze Porque tem muitos clientes Que não se incomoda Da marca que for hidratante Eles se importam Se são baratos Então vou fazer uma promoção De quinze Com esse hidratante Para ver se eu vendo Rápido Ok Espero que vocês tenham gostado Se por acaso Vocês não me seguem No canal ainda Clica aí Se inscreva no canal E eu vou deixar o link Também do Instagram Aí embaixo Se por acaso Vocês não me seguem lá Já clica aí Me segue lá também Que sempre Tem muita coisa legal Muita coisa diferente Ok Então O vídeo Ah Tem alguns comentários Eu estou meio atrasado Nos comentários Mas devagar Eu estou respondendo tudo Porque eu tinha um milhão De direct no Instagram Aí eu coloquei Em dia o Instagram Agora eu estou respondendo Devagar Todos os comentários Aqui no YouTube Ok Obrigado a todos Beijo Tchau tchau E até a próxima